Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Mais um estado que a gente chega, apesar de ser mineiro e conhecer tudo aqui, eu nunca corri no Espírito Santo. Então, estamos na corrida mais gostosa do Brasil, uma cobertura em parceria com o programa Fôlego, estamos aqui na praia de Camburi, em Vitória, para correr as 10 milhas, garoto. Uma prova rápida, gostosa, bonita e de visual incrível. Mas calma aí, não tem só a largada de corrida de grande e grande, não. Tem a de corrida de criança também. A partir de agora, então, começa a acompanhar tudo o que vai rolar com a gente, as 10 milhas, garoto. Então, bora lá! Agora sim, tá valendo, gente! Um dos tempinhos, muita gente! A GOL! A GOL! A GOL! A GOL! A GOL! A GOL! Amém.